nossa não é verdade é não tem que ver isso aí né humm nossa verdade gente bom dia já estou aqui na vida que eu sempre sonhei que é a vida do aeroporto a vida de estar viajando graças a deus está tudo dando certo mas chubá sabe que pode desejar um bom dia pra todo mundo tô indo pro rio hoje é dia de rock se alguém ainda não desejou eu desejo a vocês um bom dia hoje tudo vai dar certo hoje vai ser o melhor dia das nossas vidas tá tudo vai ser feito se assim papai do céu permitir beijão bons estudos boa condição pra quem vai curtir boa quinta-feira pra todo mundo olha a gente o look dela de hoje a minha gente não sei não me vestir minha gente repara eu tô parecendo um teletub gay eu não gostei não minha gente tô parecendo olha a minha gente tá pepando a pig repara minha gente não fica todo em aquele barney barney e seus amigos estão prontos pra aventura eu tô cansado de ser humilhada eu quero ser as tratadas como é agora vocês vão imaginar o calor que tá no rio de janeiro e eu tô de que de casada deu por motivos de preguiça passo calor mas não gasto caloria não tem que fazer nenhum esforço é menina eu deixei o meu fone cair no chão aí o cara ficou ei ei eu não olhei ele fez o bilabilu eu fiz na hora assim ó cara me chamou de bilabilu meu espalha só dessa uma seguidora vou tirar foto comigo aqui e me deixou a seguinte dúvida gente ela falou assim álvaro você é mais bonito pessoalmente aí eu pergunto a vocês é melhor ser mais bonito pessoalmente ou ser bonita por foto eu tô tô grilado grilado grilinho olha eu tirei o casaco porque eu passei e o cara falou bem assim olha cadê o bob esponja eu fiz que bob esponja fez oxe você não é o patrick estrela não da fita do biquíni aí que eu vou tirar pra não chorar e ter um ataque tirei tô aqui esperando o meu uber tem algum dia que você acorde e você não esteja bonito olha meu rosto não você tá lindo você acabou de acordar e tá assim olha meu rosto bom dia luan bom dia bom dia ai meu deus não abre esses braços assim não luau ai meu deus vamos ver se repara a mãe de luan é evangélica foi só chegar aqui ó começou a baixaria ela vai tá dançando quer ver eu não tô dizendo minha gente vai se arrumar moleque porra 1 é só quase então chegar aqui Anya sai 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 Vocês não eram vazando com a minha gente! Olha aí na tela. Agora, agora foi. Com o final de semana, trouxe a Serena. Te trouxe chocolate da Lojosa Americona. E o segurança me ligou, deu mau problema. Chama uma outra coisa de que te ama. Só rabinhos e loucos Caralho, eu te amo, Aguirre Eu quero que eu seja E que venhamos a ser futuros E que venhamos a ser esperança Amém Amém, amém, amém Eles são frutos por conta de muita coisa Por conta da sociedade Que não tem nem muito a base Maravilhoso Aclamada Aia Aia Gente, eu não estou postando nada Porque eu estou muito louca Eu não estou entendendo nada O que está acontecendo Estou muito louca Está tendo um show do party com outro disco Está lotadão, né? Quanta gente, meu Deus Aí eu estou meio louca A Luan está aqui E eu amo esse cara Me dá dedo ao show do party com outro disco Olha, está lotadão, está vendo? Eu sou fã, eu sou fã E eu sou fã, eu sou fã E eu sou fã Gente, o homem mais bonito do Brasil Fala assim, Pedro Sampaio, por favor Pedro Sampaio Vai me tirar Dream of Califartication Dream of Califartication Can we win by dance of football Go, talk for your daddy Go, go, go Go, it's the hell Go, it's the hell Go, talk for your daddy Go, go, go Go, go Go, talk for your daddy Cavalina, girl Go, it's the hell Go, talk for your daddy Cavalina, girl Go, talk for your daddy The mother Want you to arrest your daughter Seguidora sem celular Não fica sem o quê? Ai, perfeito, gente Não fica sem foto Vem cá Vai tirar o print, tá? Sensacional Obrigada Todo dia Eu tô pegando mulher Você tá todo dia pegando mulher Todo dia Eu tô no amor da vida dele Eu tô no amor da vida dele Gente, tô namorando O amor da minha vida Eu amo esse garoto Eu amo tudo que ele conquista Que ele cresce Não perde a humildade Nem a essência Fora pra caralho Merece tudo que tem Eu rin disse blockchain Obrigado.